Olá docinhos, como estão? Estamos aqui para mais um vídeo de Time Traveller. No vídeo passado paramos por aqui, demorou um bocado para achar o quarto da Mai, da Nova Mai, mas agora finalmente vamos entrar. Se você no vídeo passado vai dar uma olhadinha, aconteceu não tanta coisa, estamos em um lugar novo agora, uma nova vida, não sei, como o jogo tem viagem no tempo, então não sei se essa é uma Mai do passado, até porque a aparência dos personagens parece muito coisa de um negócio meio japonês antigo, porque hoje em dia não é muito comum você ver pessoas andando de kimono por aí, mas é o que eu imagino. Mas tudo faz, enfim, vamos entrar logo para não perder tempo, o vídeo passado foi um pouquinho grande, demorou um bocado aqui, vamos ver para onde é que a história vai levar agora. Bom, o que é aquilo? Ah, mudou um pouquinho a cor, né? Eu estou de volta. Bom, engraçado, tipo, disse que ela é menor de idade, mas ela tem o seu próprio quarto de hotel sem ninguém? Eu sou órfã? Esse lugar parece meio vazio, né? Eu... eu sinto como se... ele sabia exatamente o que dizer, quer dizer, se ele soubesse exatamente o que dizer, estranho. Assim, estranho não, talvez ele seja um viajante do tempo também, né? Ah, eu me sinto sozinha toda vez que eu venho para casa. Eu preciso de um bichinho. Se apenas o dono gostasse de animais... Eu espero que ele me visite amanhã. Ah, ela ficou feliz, tipo, ela deve estar meio solitária mesmo, mas... Enfim, vamos ver, né? Ele estava falando sério? Eu não me sinto bem. Eu vou descansar. Finamente vai descansar. Eu quero aquele negócio azul no chão. Ok, então vamos fazer um save novo. Não vou salvar por cima do save do Kazuki. Só por precaução. Deixa lá. Talvez mais tarde. O que é isso? É um... O que é isso, gente? Um telefone. Ah, isso aqui é um telefone? Tá ok. Ok. Uma cama. Então aqui é o banheiro. Ah, então aqueles... Aquelas... Aquelas... Aquelas portas que não abriu deviam ser os banheiros, né? Ou alguma coisa assim. Nossa, a minha casa... O meu quarto deve ser caro. Viu que tem uma cozinha aqui? Os outros quatro não tinha? É ok, né? É, o quadrado é um pouquinho diferente. Tá. Travesseiro? Talvez mais tarde. O que é isso? É um travesseiro? Parece um travesseiro. Aqui tem a cama, né? Eu não me sinto bem. É melhor eu descansar. Vamos ter um pesadelo? O quê? Tem que clicar? É, o moço doido aí de novo. Naturalmente. Não tem nada que eu não tenha visto. Eu nunca quebrei minhas promessas. Quer dizer, nunca quebro minhas promessas. Agora, minha criança. Espere. Poderia ser... Você realmente esqueceu? Ah, interessante. Mas não tenha medo. Eu logo irei fazer você se lembrar. Ele tá falando comigo no sonho? Não? O que que é? Aquilo foi... Um pesadelo? Eu sei que foi só... Eu sei que eu estava só dormindo. Mas eu não consigo me lembrar. Ah! Eu dormi por horas. Agora atender aqui, né? Mas com cuidado. Quem está batendo? Já é de cedo de manhã cedo? Ah! Olá, Kiyoshi. Nossa, o cara veio mesmo? Bom dia, senhorita Mizuno. Nossa, ele realmente veio pra minha casa. Que curioso. Eu não achava que ele fosse fazer isso. Eu perguntei pelo seu número do... Pelo número do seu quarto e... Bem... Eu estava me perguntando como que você está. Oh, bem... Eu estava dormindo até que você bateu e me acordou. Eu estou completamente bem agora. Você já comeu direito? Sim... Bem... Não ainda, mas sim. Eu estava indo fazer o café da manhã. Talvez você gostaria de juntar-se a mim? Tem certeza? Por que não? A comida está... A comida é melhor em companhia. Se você me dá licença. Que curioso, né? Delicioso. Obrigada. Eu já cozinhei por outras pessoas antes. Mas eu não realmente... Mas eu realmente não sei como que o gosto vai sair. Pra ser honesto. Tem sido um longo tempo desde que... Eu comi uma comida tão deliciosa. Oh. Eu realmente não tenho tempo pra comer. Como assim não tem tempo pra comer, meu filho? Como é que você está viva aqui de perto? Eu acho que eu entendi o que ele quis dizer. Tipo, ele tem que comer rápido. Entenda. Sabe, eu viajo muito. E quando eu cozinho minha própria comida... Eu uso qualquer coisa que tenha por perto. Uma vez eu... Não, não. Uma vez eu fiz... Uma vez... Uma vez eu fiz ensalada de inseto. Não é tão ruim quando você se acostuma. Ah, entendi. Ele quis dizer inseto de outro país. Ok. Você é um viajante? Um viajante do tempo, hein? Sim. Eu estou sempre me movendo por aí. Deve ser legal, hein? Eu nunca deixei essa cidade. Isso explicaria... O fato dele... Tipo, se ele realmente for um viajante do tempo... Quer dizer que ele já me conhece. O que explicaria por que ele queria ser meu amigo? Tipo, realmente... É bem curioso que ele realmente, tipo... Vê me visitar, bater na minha porta. Faria sentido se ele já me conhecesse. É por isso que eu gosto de ver os barcos nas docas. É, realmente. Esse capítulo começou com ela lá no mar. Me faz me sentir... Faz eu me sentir nostálgica. Eu não sei por quê. Sim. Esses... Aqueles barcos foram ao redor de todo mundo. Eles trazem alma... Eles trazem... Eles trazem... Eu ia dizer... Eles trazem alma para a minha paz. Eles trazem paz para a minha... Ai! Eles trazem paz para a minha alma. E quanto a você? Você já viajou ao redor do mundo? Quanto a mim... Eu fui para muitos lugares diferentes, de fato. Tem alguém que eu preciso encontrar. Mas eu nunca encontrei essa pessoa. Ah, não se preocupe. Eu tenho certeza que um dia você irá. Por que você está procurando, exatamente? Quero dizer, se você quiser me contar. Bom... Um amigo me pediu para fazer isso. Mas eu não cumpri o seu pedido ainda. Hum, ok. Ele disse um ele, né? Um ele. Ele nem sequer me contou se era um homem ou uma mulher. Ou a idade dessa pessoa. Nada. Então como é que eu vou encontrar? Eu me sinto tão perdido. Eu também. É como... Que estranho. Quero dizer... É como se você estivesse procurando por uma agulha num palheiro. Você falou certo. Mas eu... Enquanto eu estava a bordo. Eu fiquei num lugar... Eu fiquei num lugar onde as pessoas dizem... Onde as pessoas disseram que tudo tem uma razão. Não importa o que. E eles poderiam ficar calmos. E eles poderiam ficar calmos. Dizendo que tudo poderia ser resolvido da mesma maneira. Eu penso da mesma maneira. Eu posso não saber o que... Qual o... Como que é o rosto dessa pessoa. Mas eu tenho certeza que eu vou saber quando eu ver. E eu irei saber. Eu irei saber que essa é a pessoa que eu... Que a pessoa... Que vai ser... Quem vai ser a pessoa por que eu estive procurando. Eu não consigo dizer se eu estou sendo muito idiota para entender. Ou se ele não conseguiu explicar bem. Talvez seja verdade. Eu acredito em tudo. Eu acredito que tudo acontece por uma razão também. Eu sei, não é? Sim. Exatamente. Exatamente. Ah, eu estou tentando interpretar. Risada. Ah. Hum? Eu sinto... Eu me sinto em paz só conversando com ele? Mas por quê? Ah. Os seus pais são donos desse lugar? Ah. Não. Nada disso. Eu estive vivendo aqui desde que... Eu estive vivendo aqui desde que os donos se tornaram meus responsáveis. Eles me ensinaram muitas coisas. Ah, no caso o outro cara. O dono é muito velho para trabalhar o quanto ele... O tanto que ele podia quando era novo. Por exemplo, muitos dos forageiros que passam por esse lugar, toda vez que muitos passageiros passam por esse lugar, eu geralmente tenho que ser o seu tradutor. Mesmo assim, eu não sei cada... eu não conheço cada uma das línguas. Eu faço o que eu posso. Tem sempre pessoas que falam em linguagens que eu nunca ouvi antes. Algumas vezes eu acho que eles vieram de um mundo completamente... que eles vieram de outro mundo. Você... pensa? Eu tento ajudar o máximo que eu posso. Ó, ele ficou meio nervosinho, né? Acho que ele sabe, né? Ah, e eu gosto de tocar o violino. Sério? Você toca o violino? Ah, e então aquele negócio lá era um negócio de violino? Não sei. Sim, eles dizem que eu tenho talento. Mas, pessoalmente, eu não acho que eu sou muito boa. Eu quero ouvir você tocar algum dia. Eu não me importaria. Você toca algum instrumento? Eu costumava tocar o piano, mas eu fiquei entediado depois de um tempo. Meus amigos me elogiavam, mas... Eles eram os únicos que me viram tocar. Meus dedos simplesmente ficavam duros na frente de outras pessoas. E no final eu parecia como um idiota. E se... E se nós tocássemos juntos? Sim, isso é uma ideia ótima. Tem uma sala de piano nesse andar. Um desses dias eu posso tentar encontrar um... Um livro de... De música. Nós podemos achar um dueto legal pra tocar. Isso seria ótimo. Eu vou estar esperando por isso. Nossa, meu Deus. Eu só fico tarde, né? Eu não consigo acreditar que nós falamos pelo dia todo. Eu também não. Eu me sinto muito mais relaxada agora. Ah, desculpe. Eu sou um... Eu sou um tagarela. A conversa foi boa, sim. A menos que os meus monólogos não tenham contado como conversa. Eu não tive... Eu não tive tido um assim por muito tempo. Eu pareço visivelmente cansado. Eu não quero... Eu não quero... Eu não quero parecer como se fosse um rato de laboratório. Ah, mas não se preocupe. Fui eu que vim pra cá em primeiro lugar. Eu não queria ter... Eu não queria... Eu não assustei você. Assustei? Não, já tudo bem. Mesmo que eu viva num prédio tão grande... Fica um pouco solitário aqui. Eu realmente aprecio sua visita. Os meus vizinhos são bem... Não muito amigáveis. Eu sei como você se sente. Eu vivi com outras pessoas também. E... Já que eles não eram os muito legais... Eu apenas dormia depois de... Depois de passar o meu dia do lado de fora. Então, ahn... Já que eu não vou estar viajando por um tempo... Estaria ok pra você se eu te visitasse? Talvez todo dia? Eu, na verdade, sou novo na cidade. E eu não conheço mais ninguém aqui. Bem... Nós já nos conhecemos. Tipo, você sabe o que eles dizem? Pássaros da... Pássaros de mesa plumagem ficam juntos. Bom, a noite já tá chegando rápido. Eu continuo me distraindo. Ah, espera! A que hora nós vamos nos encontrar? Essa casa está um desastre. Eu preciso fazer um pouco de limpeza. E que tal nove da manhã? Eu vou fazer café da manhã. Você não precisa me fazer... Você não precisa fazer o banquete. Eu vou trazer algumas... Alguns doces. Está combinado, então. Nesse caso, te vejo amanhã. Cuidado no... Cuidado no caminho de volta. Ah, que bacaninha! Eu realmente deveria ali... Fazer uma limpeza antes de eu ir pra cama. Ah, então essas coisas aí são tipo roupa espalhada? Hum, é que conversa interessante. Se tiver um dia bacana. É, isso aqui são roupas, né? Talvez mais tarde. O que é? O que tem aqui? Isso é o quê? Não é roupa, não? Pensei que isso fosse uma roupa. Ah, um chazinho. Mas eu tenho que limpar o quê? Eu já limpei tudo? Ah, aqui eu já limpei tudo, não? Bora dormir? Ah, já acabou? Moça, eu tenho que limpar o quê? Tô vendo nada aqui? Não. Ok, ela disse pra limpar, mas... Tá, bora visitar a minha amiguinha. Ela fica aqui, né? Aqui. Ué, não era aqui que ela ficava? Trancou? O que eu faço, gente? Diz pra eu limpar, mas... Não tem nada? Tchau, 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 tchau. Tá, não tem razão pra sair. Tá, eu acho que o 4 de lá é no segundo andar, não era não? É, tá, eu acho que tem nada aí, não tem nada aí. Tchau? Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É a mesma coisa. O que eu faço, gente? Eu já olhei tudinho ali. O que eu faço? Será que o jogo tá bugado, gente? Tá fazendo tipo depois, mas... Ah, tá, ok, tá. Agora eu descobri o que tem que fazer, tá. Pronto. É tipo uma mochilinha? Pronto, pronto, ok. Entendi, entendi. Tá, então eu tenho que achar o lugar disso aqui. É aqui? Aqui. Ó, o prato aqui. Ó, o prato aqui. Já acabou? Pronto, ok, acabou. Nossa, deu 20 minutos já. Vamos lá, mais um pesadelo com o vovô malvado. Feche seus olhos agora. Não, não. Não tema. No entanto, saiba que esse é o último... Eu sei o que você pode fazer. Ah, já é de manhã. É, eu deveria me preparar. Ah, não colocou o lacinho ainda. Quer dizer, agora colocou o laço. Ah, eu vou colocar aqui. Ah, faltou isso aqui. O jogo me deixou dormir sem ter arrumado o negócio. Não tem que fazer um café da manhã, não. Nossa, ele vai estar aqui. Deu uma escurecida aqui, nossa. Antes de qualquer coisa. Eu deveria pegar o livro Mr. Villa, o de Mr. Villa, aquele. Então tá, então a minha missão é pegar um livro de partitura. Nossa, deu uma escurecida aqui, não? Uma acinzentada? Pensei que ia acontecer alguma coisa ruim. Opa. Ah, a sala tá aberta agora. Tá, é aqui, não é não? Ah, ela vai pedir emprestado pra ele. Sim? Quem está aí? Ah, desculpe te incomodar, Sr. Vlame. Mas eu posso te pedir um favor? Essa voz? Ah, é só você. Você pode entrar. Obrigada. Tá, vamos falar com ele e depois eu saio. Tem alguma coisa que você precisa? Eu acabei de dizer que eu preciso de um favor, moço. Desculpe te incomodar tão cedo na manhã, mas eu estava me perguntando se o senhor poderia... se o senhor poderia me emprestar o seu livro de partituras. Ah, aquele livro, sem problemas. Eu posso? É claro. Mas eu pensei que você tocava o violino. Ah, isso... Eu estou perguntando por um amigo. Ele está visitando e... Ele vai usar o piano, é por isso. Um amigo, hã? Sim, um amigo. Eu, novamente, deixo ele na recepção. Mas eu preciso que você pegue ele primeiro. Quer dizer, que você pegue ele de volta primeiro, porque eu tenho que continuar trabalhando em algumas composições pessoais. Eu não sabia que o senhor Vlaine era um compositor. Bom, você vai fazer isso primeiro, ok? Quer dizer, por favor. Sim, senhor. Tá, então vai que a gente tenha um tempinho. Bora lá embaixo pegar. Ah, bom dia. Bom dia, senhorita. Bom dia, senhor. Se sentindo melhor? Muito melhor, obrigada. Entendo. Bom pra você. Ah, senhor. Sim. O senhor... O senhor Vlaine deixou um livro. Um livro? Ah, sim, esse livro. Aqui. Tá, um item. Não, eu não entendo nada de música. Na minha opinião... Aquilo que te faz mais rico, eu tenho o maior valor na vida. Música pode te deixar rico. Opa! Eu não sabia que aconteceu uma cena agora, gente. Desculpa. Oi? Vai aparecer o cara. E aí, oi? Ah! Bom dia. Você chegou bem na hora. Bom dia. Eu trouxe algumas... Coisas comigo. Ótimo. Você está vindo, então? Nem precisa dizer. O cara está olhando ali, ó. Hum? Por que o recebo do estadista está sorrindo? Assim, eu não queria dizer nada, mas... É meio suspeito. Você ir no quarto de uma pessoa assim, sozinho, né? No último andar, não tem ninguém. É meio suspeitinho aí, mas... Você disse alguma coisa? Ah, não é nada. Ó pra ele ali, ó. Tá dando uma piscadinha. É, mas também o povo é muito desconfiado, mas... Enfim. Eu acho que ele está feliz que eu tenho companhia. Aquilo foi... Ah, eu quase esqueci. Eu devo devolver isso para o Sr. Blaine. Me dê licença, mas... Eu preciso devolver... Eu preciso devolver alguma coisa. Então, também tem outra coisa que eu preciso pegar do banheiro. Vocês todos compartilham o mesmo banheiro? Tem apenas dois banheiros nessa residência. Eu acho que eles realmente não pensaram muito nisso enquanto construíam. Isso soa... Chato. Bom, é uma construção grande. Você está certa? É bem conveniente. Eu vou estar de volta em alguns minutos. Ok. Enquanto isso, eu vou fazer algum chá. Obrigada. Eu não ia confiar a direção da minha casa para um estranho, mas... Né? Ótimo. Primeiro, eu vou deixar... Apenas vou deixar isso em algum lugar. Ó, e olha ele. Kiyoshi. Kiyoshi. Ó, que bonitinha a carinha dele. Ó, tá vendo? Ele parece um pouco com o negócio do... Do menino aqui, do Kazuki, com o olhinho. Mas eu acho que não é ele. Ó, o olhinho. Mas todos eles têm uma imagem de um olho, então tudo bem. Ok, gente. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado na próxima Trago Mais. Eu não sabia que ia acontecer essa cena. Eu achei que eu só ia poder devolver o livro e pronto. Mas já que estamos jogando com o Kiyoshi, é melhor eu salvar aqui agora e deixar para depois. Gostei da musiquinha e estou bem curiosa para ver onde é que isso vai dar. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.